A gente chama também de forró da inclusão, que aqui a gente faz a inclusão social. Temos aqui a muda dançarina, como vocês sabem, muda, não escuta, mas sabe dançar no ritmo, não é muda. Eu digo assim, é hoje que a muda fala. Olha aí gente, que feira milagrosa. Agora prepara como ela dança no ritmo, vai lá Marquinhos, solta aí, vai muda. Valeu Bia, dança, que dança, vai muda, vai muda. Vai, não vai ali, vai. Não, pera aí não, esquece agora, agora, vai agora, vai. Vai galera, esquece, dança agora, vai. Isso, vai, vai, vai. Olha aí gente, ela dança no ritmo. É hoje que a muda fala.